Salve, salve galera, tá piscando, tá gravando, vou mostrar pra vocês aqui um evento que veio aqui na Season 12, é legalzinho até, chama Maze of Dimensions Labirinto de Dimensões, é isso aí, ele fica aqui em Event Square, tá, é, deixa eu ver, aqui ó, você desce aqui essa parada no meio da praça, desce reto e aqui é o portal pra entrar nele, bora, entrou, aqui tem um, e vamos lá, aqui é a entrada, seja bem-vindo, vamos Aqui, eu já tinha começado galera, então só vou continuar aqui, o que você tem que fazer, tem que escolher um espelho onde você vai passar aqui, alguma dimensão Até você achar esse local aqui que tem o, é, essa bandeirinha vermelha, vamos lá Eu já andei um pouco aqui E vou tentar, ver se eu tô certo o caminho, beleza, tem hora que você entra no labirinto, aí você tem que matar os bichos, recolher gente, fazer alguma coisa Então eu vou ligar o boot aqui, que eu tô permitindo E eu tenho que fazer, 200 mil de experiência Cadê os bichos, que demora Diga não, começa sempre bem ignorante galera É ignorante A friginha, esse faz aqui é um evento fácil e tem três estádios se não me engano o primeiro é rapidão o segundo é uma embaixada e o terceiro é demora um pouco de paciência os bichos é bem tranquilo eu creio que qualquer level consegue fazer acima do 400 e abriu agora escolheu o espelho eu vou vim para esse aqui errei talvez eliminar monstro 20 monstros 16 16, 17, 18, 19 e 20 partimos e cheguei cheguei ao destino agora aqui eu tenho algumas missão antes de eu terminar coletar zen coletar 60 mil de zen não é tão demorado olha lá é isso é isso dia O que que eu faço? Se eu ligo o boot aqui, esqueço que... Pegue o Zen, pegue o Zen. Só mais um, só mais um. Completei. Próximo é... Ficar 3 minutos com... Usando o boot, né? O helper ligado. Então, só deixar aí. Vai até nenhum lixo. Vou dar uma pausa. Pra não ficar muito grande. E quando terminar a missão, eu volto. Já volto aí, galera. Valeu. Voltamos aí, galera. E tá quase acabando as 5 missões. Vamo lá. Mais um pouquinho. Oh na na na. Oh na na na. Vai lá. Vai lá. Completou. Ganhei 8 milhões de experiência. Monster kill e tal. E 150 de HUD. Tudo isso. É maluco. Então, beleza. Aí eu confirmo. E vamo para o próximo estágio. Agora aqui, é um pouco mais difícil. E eu já... Tomei no brioco. Não deu bom. Mas tem que eliminar 20... mobs. É isso aí, galera. Eu mostrei o primeiro estágio. Agora tem o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Se não me deram até o sétimo. Eu não tenho certeza. Eu nunca fiz mais que 3. Demora pra caramba. Mas é legal. Ganho um pouco de HUD. E é isso aí. Valeu. Valeu, valeu. Até a próxima. Vem, tem. Vem, vem. Elas nãoureram daoulecast, Não estamos. Tomei, não é melhor terra. Vai fitituar. Tomei, é isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Tomei, tomei, trai. Nota aí para dentro.